O eleitor pode esperar de mim a representatividade. Continuarei representando ele como sempre fiz nos últimos oito anos. Lutando para que possa garantir ao cidadão paraisense uma qualidade de vida melhor, para que possa garantir que os direitos do cidadão sejam respeitados e que ele tenha esses direitos atendidos. É isso que o cidadão paraisense pode esperar de mim. Eu acredito que está sendo resgatado o respeito e a admiração pelo trabalho dos vereadores. Os vereadores fizeram um trabalho correto, sério, de forma a atender o cidadão, de forma a fiscalizar os atos do Poder Executivo, cuidar do dinheiro que é de contribuição dos impostos que o cidadão contribui.